Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, mano, acabou de sair meu vídeo, falei que ia fazer um leilão do meu carro, e olha só, porque do nada apareceu um leilão aqui na garagem com 219 carros, que boa, tranquilo, né, sabe que ia fazer um leilão do meu carrinho, ia aparecer outra saveira aqui, mas já vou botar defeito nela. Olha o leilão, quer comprar? Boa, boa, mano, só dá uma dica que essa veira azul aí tá quebrada, mano, não compra não. Não, mas, pra mim não, mano. Tá aberto aí, trancado, mano, mas é segurança aí. Já deu a dica pro cara ali, já que essa veira tá aqui aberta. Esse aqui é boa, hein, mano. Quem que tá fazendo esse carro aqui, esse primeiro carrinho aqui? Ô, mano, escuta aqui, é leilão ali, né, se quiser comprar um empala aí, mano. Primeiro já da hora, hein. Aquele primeiro carro aqui é de quem? Primeiro carro aqui é de quem? Aquele aqui. Esse aqui é o meu, é o meu, esse aqui, ó, esse aqui é o meu. Tu quer vender não, esse pequenininho, não? Tu quer 200 mil, né? Não, mano, 5K é seu. 5K tá caro, mas, leilão, velho, não tem que começar com 1.000, não. Eita, 2.000 aí eu te vendeu, 2.000. 2.000, mano, eu acho que 1.500, mano, esse carro, hein, mano. 1.500, mano, beleza, então, 1.500 aí, mano. 1.500, esse carro aí? É, pago 1.505. Demorou, demorou aí. Pago 2 milhões, mano. Ó, ó, se você quiser vender a sua moto aí, é só você deixar sua moto estacionada aqui, ó. Não, 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 não vou lhe levar a minha moto, não, mano. Eu quero só esse carro seu que você falou que tá 1.500. Só 1.500, cara. Não, beleza, beleza. 1.500, velho. Estaciona aí pra nós negociar, mano. De boa, de boa. Opa, 1.500, mano. Alguém me chamou, né? Você tem que comprar o meu? Você tem que comprar o meu? Não cobro nada. Ah, o que você tá me chamando pra mim? Não, no aeroporto, tem que ser rápido isso aqui, então, velho. Eu tô vendendo um Impalas. Cadê, irmão? Ô, carro, que eu tô com um pouquinho de pressa aí, mano. Você vai vender mesmo? 1.500? Eu vendo, eu vendo isso aí, mano. Demorou, demorou. E aí, parceiro, quer comprar o Ferrari, não? De repente, mano, depende da Ferrari. E eu, mano? A Ferrari F2 eu não curto muito, né? Mano, esqueci o que eu vendo. Eu coloco o trans, o que é mesmo? Trans não, mano. Tá louco. É barra. Nada contra, não, cara. É barra, né? E esse cara aí? Pago 2.000 nesse carro aí, ó. Pago 2.000 nesse carro. Mas você tem que sair de perto aí, pô. Vinaliza a minha ali, né? Pago 10, calma. Sai da frente do carro aí, pô. Passa pro cima se não sair, pô. Aí ele sai. Sai daí. Ô, mano, escuta aqui. Como é que tem no louco aí, cara? Cadê esse estilo? Cadê esse estilo que ele falou? Porra, 1.500 esse carrinho aqui. Eu compro, mano. Tá louco, né? É, contra a regra da cidade. VHS, né? É, mano. VE. Olha a dancinha do carrinho. 700k o carrinho. O cara não sabe digitar, não sabe escrever, pô. É burro. Também, vender no carro por 1.500 tem que ser burro mesmo. Meu tá que tá barato aí. Ui, ui, ui. Que isso? Que isso, rapaz? Que aí, velho? Ixi. Se comprar meu carro, se comprar meu carro, eu tiro a camisa, mano. Vem pra cá, mano. Traz o carro pra cá, mano. Se tirar, se comprar meu carro... Sai de dentro do carro aí, sai de dentro do carro. Aí. Beleza. Nossa, mano. Lá tá impossível de vender o trem, mano. Tá ligado, tá ligado, velho. Aí, mano. Aí, mano. Aí, mano. Boa, boa. É sim, mano. Deixa eu botar ele aí, beleza. Proverda. Proverda. Proverda aí, mano. Valeu, mano. Deixa eu botar ele pra guardar ali, velho. Guarda ali, velho. Vai alocar, mano. Tem pior dentro dele, não, né? Tem não, mano. Eu tô vendendo ali também um doja, mano. Se quiser comprar, beleza. Doja? Doja? Quanto tá o doja? 200k. Se tu nadasso, mano. Vem cá pra você ver, ó. Deixa eu dar uma olhada aí, rapidão. Mano, tem que ser rápido que eu tô com pressa. Tem que ser rápido que eu tô com pressa, mano. Tem que ir pro lugar ali, velho. Beleza. Caralho. Eu guardei meu carrinho. Tem até um carrinho de boa, mano. Cadê o Doge? Boa, Lara. Caralho, esse aqui, mano. É esse aqui, mano. Tá, porra. O bicho é nervoso. Pega quanto na reta esse carro. Empina, mano. Um trem empina, viado. Você tem que ver, mano. Mas quanto de na reta pega esse carro aí? Uai, mano. Esse carro aqui, mano. Se você quer um esportivo pra corrida, esse que não é o ideal. Mas o carro é foda pra caralho, mano. Pode crer, pode crer, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio ali. Depois eu volto aqui e vou olhar os demais. Beleza, mano. Suave, mano. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, hein. Valeu. Fala aí, gente. De boa. Já comprei um carro por R$1.500,00. Caralho. Eita surra. É isso aí, mano. Deixa eu passar daqui. Parece que tá ruim. Ô, padrinho. Vai um paninho aí. Passa de graça. Ah, não. Não, eu tô com uma pressa aqui agora, mano. Pode crer, não. Se quiser, se é um paninho, só vem aí, então. É nóis, é nóis. Vamos lá. Tem que ir lá no aeroporto. Deixa o meu like, vai se inscrever no canal. Já se inscreve e vire inscrito. E é isso aí. Minha cabeça, irmão. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Vambora, vambora. Tem que ir lá no aeroporto. Onde ficou o aeroporto? Que eu esqueci. Aeroporto... É pra trás, não? Aeroporto. Irmão, você não tá querendo passar a SSD aí, não? Não tô querendo, não, velho. A SSD é nova, velho. Vambora, vambora. Ficava muito prendo parado ali também, não, né? Tem uns carãs que tá querendo pegar nós, né? Então, vambora, vambora. Eu não sei o que ele tá querendo. Ele tá me chamando lá pra alguma coisa. Será que ele vai me pagar os 500 mil que ele tá devendo lá? Ou ele nem vai pagar mais? Ah, é. Ele falou que eu tinha que avisar com o advogado que ele não vai pagar. Não tá de boa. Vamos lá ver o que ele tá querendo. Porque aqui eu sento o pé. Na real, eu não troquei a cor dessa moto, hein? Essa moto tá me dando azar, velho. Depois que eu botei roxo, só deu ruim. Aí eu chego aqui e o cara vai me matar, quer ver? Vambora, vambora. Chegamos aqui no aeroporto que ele falou. Vai, tis, vamos abrir. A cancela não quer abrir, mano? Quer abrir, gente, é, velho. Acho que é lá, né? Que tá me chamando. Não tô vendo nada. Que porra aquilo ali, mano? Mano, vai falar com essa porcaria dele, velho. Olha o tamanho dessa porcaria, mano. Ué, cadê o cara, mano? É aquilo ali que é dele, será? Ele me chamou pra cá e não tá aqui, velho. Não tô entendendo nada. Cadê? Eu vou esperar um tempinho aqui. Ele me chamou, mas não tá aqui, não. Vamos ver o que vai dar aqui, calma aí. Tá a pé aí, caralho. E aí, mano? Tava desconfiança da tua mesmo, tá ligado? Tá, não. Passou voado, assim? Ah, tô ligado. Toma cuidado da próxima. Só acho que eu já tinha passado o teu nome e mais ou menos como que tu era por segurança daqui, cara. Porque senão tu entra assim, tá ligado? Que porra, sem segurança aqui? É, é porque, tipo assim, quem tem um avião, alguma coisa, pode sim entrar, acesso liberado. Mas quem não tem, tá ligado? Ué, mas você que falou, vem cá, pô. Vem aqui, cara. Eu vim, mas eu te falei depois. Vai lá onde pega os voos e etc, tá ligado? Ali, que é tipo naquela parte ali. Ah, tá, pô, melhor aqui dentro, cara. Já deu a linha, já no... Que porra aquilo ali, véi? Dá uma carona aí, vamos lá, vamos lá. Minha mãe, é dele mesmo isso aqui, véi? Que isso, véi? Vou estacionar ali, eu acho que dá ruim também. Caralho, véi, bicho é gigante, hein? É, rapaz. Ele ainda abre lá atrás, lá também. Mas assim... Porra. O bagulho vai ser... O bagulho é o quê? Vai ser o seguinte, a gente vai fazer um transporte, tá ligado? Ah. Eu não tenho quando vai ser mesmo anunciado, tá ligado? Mas a princípio eu tô... É, eu ainda tô vendo o quê que vai ser você, mano. Mas eu ia precisar de uma segunda pessoa, calma aí. Não, tranquilo. Isso aqui abre? Vou abrir aqui. Caralho. Olha o tamanho disso, mano. Que que o cara vai... Nossa, véi. Vai ter que ver a gente parar aqui, cara. Eu tenho ali dentro, tá vendo? Caralho, que que é isso, mano? Vai comprar o quê lá? Um tanque? E tal, os planos de serviço. E aí eu vou te avisar como que vai ser, tá ligado? Eu só queria já te apresentar pra você já ter uma noção, mais ou menos, de como que vai ser, né? Porque não vai ser mais um caminhãozinho ou... Não vai ter mais ajuda de FARC, não. Agora é a gente com a gente mesmo. Tá, mas você vai fazer o quê? Transporte com isso aqui, mas a pegar lá e vai atrás pra cá, né? Isso, isso. Ah, tá. Aí eu vou ver. Eu que ainda tô terminando de montar, mas a princípio ou você vai ficar olhando em volta... É porque eu não sei se tu... Tu não sabe pilotar, né, mano? A avião, tu tem que aprender a pilotar. Não, eu não sei pilotar, não. Eu sou ruim demais nisso. Se tu aprendesse, dependendo, podia ser até o copiluço, tá ligado? Não tem estudo pra isso, não, velho. Tô ligado. Mas, enfim. Aí eu ou sei ele ficar de olheiro ou se ajudar lá na hora do transporte, depois você ia ficar de olheiro aqui, tá ligado? Tá, entendi. E eu tô ainda vendo como que vai ser isso. Ué, mas é que dentro aqui vai ficar alguém, tipo, pra cá de paraquedas, alguma coisa? Não, 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 não. Aí vai ficar onde vai ficar as drogas, tá ligado? Ah, sim, entendi, entendi. Vão ficar aqui dentro e vai um piloto, né? Eu e um copiloto, tá ligado? Ele só... Esse avião, ele é one pilot. Seria one pilot. Ele consegue ser... Uma paleta? Não. One pilot. One pilot. Tá ligado? Ah, tá. E aí ele consegue ser manuseável, né? Com uma pessoa apenas. Pode ter. O copiloto seria caso o piloto morrer... Ah, isso aqui você tá querendo fazer quando? Quando? Cara, eu não sei ainda, eu não tenho muito uma data prevista, tá ligado? Talvez semana que venha, ou até essa semana, daqui a dois dias, um dia... Pode ser, pode crer. É só ver o que você vai fazer, tá ligado? Ver o que você vai fazer, o que você vai pegar lá. E aí faz o trajeto. Faz um trajeto aí. Que a princípio, ele vai... Eu vou, se você quiser dar uma voltinha com ele, eu te lembro, você vai ver que ele tem dois modelos, tá ligado? Ele não é só um helicóptero, ele é um bagulho um pouco maior. E a princípio vai ter os helicópteros de escolta. E aí se der BO, aí a gente vai mudar o modo dele e ele vai meter o pé e o rapaziada não fica lá tritântico, mas pelo menos vai ter um trajeto. Como assim, esse troço aqui virou outra coisa também? Então, vamos lá, vamos lá dar uma voltinha lá. Vamos lá, vamos aquecer antes pra saber como é que é. É, é o seguinte, o... Você trancou ali atrás? Ah, não, não fechei não. Mas isso eu consigo fechar de dentro, tem um botãozinho lá que fecha. Ah, tá. Lá do outro lado tem uma maçaneta lá, você abre ela lá, que você vai conseguir entrar. Tá tranquilo? Tá de boa, tá de boa. Não vai entrar aqui, né, mano? Já tá tranquilo. Ih, rapaz, você entrou... Eita, calma aí, mano, entendeu? Eu não vou pilotar isso não. Caralho, como é que entra nisso aqui, velho? Vai pra lá, vai pra lá. Ele veio pra cá e eu fui pra lá, que porra é essa, velho? Bate isso aí. Aí, agora sim. Aí, só pra tirar uma dúvida, você sabe, né, mexer com isso aqui, né? Sei, sei, mano. É porque é coisa nova. Vou fechar as portas aqui. Caralho, o tamanho dessa... Eu tinha ele há muito tempo atrás, tá ligado? O problema é que ele teve um problema aqui e ele teve que ser deportado também. É, mas é problema no motor não, né? Não, não. Foi problema no motor não. Foi problema de licença. É, mano, você consegue até ver aqui, ó. Tem dois aviões... Ô, você não fechou lá atrás, mano. Não, fechei? Vou fechar. Metendo louco, ligando no motor sem fechar o negócio. Fechou? Aí, fechou. Apareceu aqui? Beleza, vamos levantar um pouquinho o voo. Caraca, que que é isso aqui, mano? Parece negócio de Hot Wheels, velho. Que isso, mano? Tem duas aeronaves próximas da gente. Não tô vendo nada. Ele tá falando que tem duas aeronaves. Será que tem esse troço no chão aqui? Que isso, mano? Olha isso aqui, velho. Que negócio doido. Aí, agora, esse é o helicóptero, tá vendo? Ele consegue andar como um helicóptero. Sim, sim. É um helicóptero isso aqui, não é não? É um helicóptero. Mas aí, o que eu te falo é que ele não é um helicóptero. Como assim? É um avião agora. Que isso, velho. Nossa, ideia desse... Pode ver aqui no meio, tem o botão aí, Mose. Esse botão, ele transforma do modo afião pro modo helicóptero. Caraca, velho. Uma coisa eu posso garantir, porque esse troço é bem brindado. Então... Não, tem que ser. Isso você pode ficar bem seguro. O bicho é gigante, hein? Como é que é a gasolina disso aqui? Aguenta muito? Então, a gasolina não, rapaz. É isso que é o problema. A gente vai ter que pegar um galão, levar galão, sei lá. Eu vou ter que ver ainda como que faz isso. Galão pra isso aqui? É, rapaz. Onde é que você abastece? É ali mesmo, no aeroporto? É, ali no aeroporto tem... É o que eles chamam de galão, mas é tipo uns tanques. Até que se parece um pouco com galão, tá ligado? E você vai lá e abastece. É bonita essa água, né? É com mod gráfico. Mas é bem da hora, mano. Ele consegue fazer bastante coisa, tá ligado? Não, tô vendo. Lá, pelo nível de gasolina aqui, não é tão, assim, bebe tanto, né? Não, não, não. Mas... Então, porra. Mas aí você não precisa desligar, não, a parada, né, velho? Eu não desliguei, não, pai. Ah, desligou não, caralho, tio. Mete doido, não. Liga essa porra, mano. Caralho, você é cheio dessas porra, hein, velho? É que eu vou te admitir. Você tava realmente com problema no motor e problema na licença da Polícia Federal. Não, vem com essa ideia, não. Vem com essa ideia, não. Eu te falei no início que o motor da esquerda não tinha... Liga essa porra, mano. Isso dá demorar a ligar, não é o helicóptero, não. Não, mas não é não, não sou eu não, viado. Porra, então vai, gente, a água aí pra pousar esse negócio. Não vai quebrar, eu sei nadar, porra. Tá, mas nada, beleza. Foi o seguinte. Ótimo, moleque, o que esse porra tá fazendo, velho? Eu tenho que ligar a energia secundária, esse porra secundário aqui, pera aí. Espero que ligue, mano. Tá metendo no louco aí, velho. Ela não dura muito, não. Não, não tô metendo no louco, não, filho. Tô falando sério. Só se olhar, tá acabando a energia. Mano, ele veio dos Estados Unidos pra cá, assim, andando, tá ligado? Esquecendo de colocar a energia lá. É, então é melhor você arrumar um mecânico aí. Tá, acabou. Não, 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 acabou não. Vai acabar, vai acabar. Você arruma um mecânico pra olhar essa porra, cara aí, mano. Fudeu. Não mete doido não. Tem que pousar na água, viado. Tá aqui, pariu, velho. Vai devagar, vai devagar. Tá chegando na areia. Melhor na água que na areia, mano. Vai encostar, vai encostar. Vai encostar. Aí, vai... Desce, desce, desce. Tô saindo. Ai, porra. Ai, porra. O senhor, você consegue falar comigo, senhor? O senhor... O senhor, consegue me escutar, senhor? Meu Deus. Tá me escutando, senhor? Meu Deus. Meu Deus. Você voltou, senhor. A gente achou que você tinha ido a óbvio. Tá no hospital, senhor. Tá no hospital. O que aconteceu? Eu tava dentro de um avião. Então, você acabou vindo... caindo aí do avião do avião em alto mar, senhor. Você acabou entrando em coma aí e a gente achou que nem você mais ia sobreviver, senhor. O que é isso? Tá assistindo alguma dor aí? Parece que eu engoli 200 de água. Sim, sim. A gente tava tentando retirar aqui e eu fiz o que eu pude. Tá assistindo fraqueza aí? Pouco, um pouco. Tá. Vou tá pegando um soro aí pro senhor. Ele tá aplicando, correto? Sim, senhor. Só um minuto. É, eu vou tá aqui aplicando o soro aqui, tá? Vai ser pela naveia aqui, correto? E juntamente com o soro eu vou tá aplicando algumas vitaminas, tá? Sim, senhor. É, o seu amigo aí, que tava junto com você, chama Pedro, né? Só pra te recordar. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, ele não acabou vindo em coma, não. Ele que te salvou, te trouxe até a areia, e chegando lá eu fiz os primeiros socorros com ele e com o senhor, tá? Ah, foi. Então, ele... Como é que aquele avião caiu? Caiu daquele tamanho? Não sei, senhor. E aí tem que falar com ele, que aí até agora eu não perguntei, né? Pô, mesmo. Mas aí, até antes dele sair daqui, ele achou que você tinha vindo a óbito, né? Mas é porque você tava tentando falar com o senhor, eu tirei o máximo de água que eu pude, e o senhor não respondia a gente, mas eu acredito que ele já até agora ele deve estar vindo aqui. Ok, senhor. Aí, se o senhor puder ficar aí por um tempo, pra estar recuperando aí, tá? Sim, senhor. Avisa lá que eu não morri. Sim, sim, ele já deve estar vindo aqui. Pesca, o senhor aguarde. Você tá querendo matar o capeta? Foi minha intenção, mano. Porra! Comprou o avião furado, porra! Caramba, mano. Eu já tava indo fazer o veloz, eu já tava ligando pro cemitério, mano. Tá doido, porra. Eu já tinha trazido até a minha savira pra deixar lá junto contigo. Porra, quer me botar dentro da savira? Não, rapaz. Você deixa ela do lado lá, porque é um símbolo. A gente sempre se via com essa savirinha, quando a gente ia dar nossos folheiros. Você quer me matar, me dá um tiro na cabeça logo, porra. Não, não, mano. Pelo amor de Deus. Ei, doutor, tá pra levantar? Acabou o soro. Pode sim, pode sim. Assim que você estiver melhor, pode estar sendo liberado aí. É, melhor. Vai demorar um tempinho, né? Um tempinho. Mas se precisar, toma aí, viu? Qual o remédio, além de ficar longe desse rapaz aqui, eu tenho que tomar? É, pode tomar o anal dor. Tá de seis em seis horas. Que isso? Tá fazendo uma receitinha aqui pro senhor. Pera aí. Correto, correto. Caralho, tem um marido. Pegando aqui a receitinha. Aí pode estar bebendo um remédio aqui. Você prefere comprimido ou agota-se? Ah, senhor. Qualquer um, doutor. Deu efeito marrado. Deu efeito marrado. Tranquilo, tá anotando aqui. Pode pegar aqui, tá? É... Correto. É aí só tomar assim o horário que você sentir dor aí, tá certo? Correto, senhor. Muito obrigado aí. Nada disponho dessa mão aí. Correto. Se precisar, estamos aí. Tá que pariu, velho. Vou até dar um retão desse bicho, velho. Caralho. Tá mancando aí? É, rapaz. Eu bati com eles lá quando eu tava se tentando subir. Tá que pariu. O que merda que você fez aí? Eu só lembro de entrar na porra do avião. Deu problema na... Na CPU, mano. Tá que pariu. O problema na energia acabou a energia e acabou a energia, acabou a bomba que transportava a gasolina pra o motor. Assim, 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 ó. Porra. Assim, ó. Vocês têm uma moedinha aí pra me dar, assim, ó? Vai trabalhar, porra. Uma moedinha. Porra, quase morrer tem que dar moedinha, velho. Na moral, velho. Na moral, eu vou entrar nesse carro seu aqui, velho. Se essa porra desse motor morrer, velho, na moral. Não dá mais não. Não, pelo amor de Deus. Sabe, eu não tenho essa máquina. Não, já dá pra ver já, que você já bateu com o carro. Oxi, não toquei não, rapaz. Acho que não. Deve estar ainda meio... Com sal ainda. Chega de levar na garagem, velho. Deixa, deixa, deixa. Vou ter que pegar minha... 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 Minha moto, ou o que eu deixei lá no aeroporto? Eu vou ter que... Calma. As motos atrás, velho. Se ele tentar alguma coisa, essa moto, joga pra cima e derruba logo. Ah, ficou pra lá. Tu... Lógio de roupa, pequenininho. Que que é? Dá pra ouvir nada que você tá falando. Tu se importa se eu passar ali na loja de roupa rapidinho? Vai lá, vai lá. Será que eu tenho que tirar essa aqui também toda molhada, essa porra? É. Aqui não. Como aqui não? Entra. Puta que pariu, hein, velho. Tá vendo? Tá vendo o quê? Ali da sua direita? Ah, tô. Mano, eu já falei. Se ele chegar do lado, você joga esse carro em cima. Oi? Joga o carro em cima, se ele ficar do lado. Eu vou, mãe. Tá fazendo de alguma coisa aí, amigão? Tá fazendo de alguma coisa aí? Me assaltar não dá certo, não. Pode... Meu Deus do céu, velho. Ah, não, velho. Na moral, não vai ser bicho não, velho. Puta que pariu, velho. Não dá não, mano. Ele só faz merda. Puta que pariu, velho. Ué, com a minha só cortada. Tranquilo. Não tem nada não, senhor. Todo dinheiro que eu tinha molhou agora, só. Meio que me afoguei agora. Mete o pé, mete o pé. Correto. Puta que pariu. Vai se fuder, eu vou a pé, mano. Tá doido, só bate essa porra. Ah, cara do caralho. Tá mais seguro eu andar nessa porra aqui do que... Vou ficar com o carro, velho. Vai, depois eu te acho lá, mano. Esses caras aí. Porra. Tá doido, velho. Quase morro afogado e agora quase o cara me rouba, mano. Tá mais seguro eu andar assim, mano. Acho que tá mais seguro eu andar assim de burra... Porque é com o cara, velho. Caralho. Mão de água do caralho. Gogo de água assalcado na boca, velho. Isso aqui, garrafa de leite, mano. Vou ter que comprar uma arma, velho. Não vai ter como. Ainda bem que eu não tava armado aquela hora ali, né? Porra, não tem um táxi. Ah, tá, velho. Vamos lá. Vou pegar um táxi, vou ter que ir lá no aeroporto pegar minha moto, velho. Ficou lá no aeroporto a minha moto. Ficou lá no aeroporto a minha moto. É que a situação do seu carro já condiz com a sua dirigibilidade, velho. Ah, não. Vai com calma aí, super certo. Não, é. Porque eu já quase fui embora duas vezes, ó. Menos de uma hora. Então, tem que ficar meio que... Bem prevenido. Lá, lá, lá. Tá aberto, senhor. Vermelho aí, velho. Agora tá vermelho, porra. Oxi. O cara é o contrário, mano. Tá, mas não é pra tanto também não, senhor. A gente pode, se quiser, avançar aí. Ah, vou avançar aí, então. É só, tipo, não bater o carro. Tipo, igual eu tô sem GPS. Deixa eu botar pra você aqui. Tem que voltar, tem que voltar. Aí, vira aí, vira aí, 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 aí. Meu Deus do céu, velho. Volta, mano. Tem que voltar, velho. Tem que voltar. Ah, tá. É que você é GPS, velho. Então, eu tô falando pra você aqui. Vira a direita aí. Tem que pegar por dentro. Pode ser. Puta que pariu. Esse moleque é surdo. Vira a direita, mano. É pra você virar a direita lá, velho. Pô, velho. É palhaço. Caralho. Pô, hoje não é moral, hein, velho. Essas duas últimas semanas tá osso, hein, velho. Só tô pegando um retardado, velho. Vira a direita aqui. Direita, direita, direita. Direita, direita, direita. Meu Deus do céu, velho. Você é surdo ou sou filha de uma vaca do caramba. Mano, você tá fazendo cagada, velho. Aí, eu não vou pagar isso, não. Vocês vão ver se eu vou pagar essa porra. Eu não tô vendo qual é a louca dele que ele tá dando, mano. Mas não paga essa porra, não. Você tá ligado que você tá fazendo merda, né? Você tá fazendo merda. Não vou pagar isso. O máximo que eu pago é 300 contos. Direita aí. Vira a direita. Direita, 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 direita. Meu Deus, é. Porra, só tem retardado, velho. Hoje, hein. Puta que pariu, velho. Não acerto uma, mano. Esquerda, esquerda. Ah, vai pra porra, velho. Ah, tô falando com retardado, velho. Eu não vou pagar isso nem fudendo, mano. Vamos ver se eu vou pagar. Pagar o caralho. Não dá de ser burro. Aê, 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 aê. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, irmão, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, ficou ainda barato, hein. É, então. Eu não vou pagar esses 800, não, irmão. Qual é a sua conta? Então. Então, com o desconto aí, miguel38, vai ficar 400. Qual o seu número? Qual o seu número? Com o cupom de desconto miguel38, vai ficar 400 pila, pode crer? Demorou. Qual que é a sua conta pra te mandar? 55, 81. Eu vou 400 sem ver. Valeu, irmão. Participação, compara esses 400 pila do DPS. Valeu. Tomando o seu certo. Tomara que você vira ali, cai de cabeça nessa porra dessa ponte. Burro pra caralho. Porra. Tossino um sal ainda, velho. Eu corro um pouquinho e já fico tossindo o sal. Vou ter que entrar aqui? Não é pra cá. Rápido, rápido, rápido. Eu vi um cara ali, velho. Vi uns caras ali de avião. Eu não sei se é amigo não, tio. Vaz, velho. Não sei nem quem é, mano. Vai, abre. Valeu, falou, mano. Não sei quem é que tá ali, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tinha uns caras no avião que eu nunca vi ali na vida. Foi vazado aqui, velho. Caralho, mano. Na real, velho. Vou ter que dar uma pausa aqui que... Vou ter que descansar quando eu descansei ainda dessa parada, velho. Vou ter que ir pra casa. Dar uma dormida. Depois eu volto, velho. Porque o dia de hoje foi puxado, velho. Você quase morrer duas vezes não é todo dia, não. E ainda pegar um taxista retardado. Então eu vou pra favela lá. Vou ficar na cama e daqui a pouco eu volto aí, velho. Calma aí. Fala aí. Tá, tranquilo. É o seu tonhão? Exatamente. Então, seu tonhão. Ah, pra completar, vai. Me cobra aí, é. Na tabela do controle. É, exatamente. Mas é o que venceu o seu aluguel. É, isso que eu queria, é. Ah, pode crer. Quanto é que é o valor mesmo? É 15 mil cada semana. 15 mil, né? Qual é a sua conta aí? Pode transferir pra o boleto mesmo, 9 segundos. Ou até dinheiro no meu. Tá tranquilo. Tô ligado. E qual que é o número do boleto aí? É 951, 951. É isso aí que eu tava precisando mesmo. Certinho? Certinho, certinho. Tá tranquilo. Dá uma senhora aqui pra verificar aqui lá no banco, tá tranquilo? De boa, de boa. Deixa eu ver aqui. É o que eu só tenho. Valeu, valeu. Desculpa o incômodo aí. Tranquilo. É, só tá faltando isso hoje, né? Pra ter um p... Até que pariu. Cargãozão, cargão, pô. Olha o tamanho do caminhão dos caras aqui, velho. Olha o que você botou esse caminhão aqui, mano. Caralho, velho. Corre mais duas vezes, taxista retardado. E o cara me cobra logo 15 mil quando não tem muito dinheiro. É, eu acho que hoje a gente já conseguiu aí uma... Uma merda. Depois de você conseguir um carro por 1.500, tem que acontecer umas coisas ruins mesmo pra você, né? Tá de boa. Eita, o cara quebrou a trave, velho. Cabeça de coco do caralho. Quebrou a trave, velho. Caraca, o cara quebrou a trave. Minha mãe do céu, velho. O servidor vai reiniciar. Então daqui a pouco eu volto aqui, velho. Irmão, na vez eu tinha alguma coisa aí. Sem querer ofender, né? O que é, irmão? Qual é o problema? Eu nunca vi ninguém com esse carro na cidade. Esse carro é raro, não é? Oxe, mano. Você tá boiando esse carro aí. Você não tá ligado na reta o quanto ele pega, velho. Eita, me fala aí, me fala aí. Sem tunar, 300. Aí, quando você bota a tunar, chega a 408, velho. Será que passa na Ferrarizinha? Cara, deve dar duas voltas nela, velho. Mas eu tenho medo de que ela fique querendo voar esse carro, velho. Correr, velho? Não, é foda. É foda, é foda. Sim, socorre aí. Dá uma licença aí pra vocês verem a minha Ferrari aí. Carreia uns 500 milhões, né? Por aí, por aí, mano. Eu tava querendo pegar um mecânico. Tem mecânica ali, não? Eu sou mecânico aqui. Ah, é tu, Arthur? Aham. Tu é mecânico? Vai lá então, é mecânica lá, mano. Bele, beleza. Arthur, deixa eu mandar um lance. Deixa eu mandar pra tu ali, pra tu mexer a minha. Pariu? Eu compara? Tu mexe a minha. Voltando aqui. Mexe mais. Ah, vou lá então, vou lá na mecânica. Valeu, valeu. Já chegou lá. Pera a noite. Calma aí, calma aí. Se o Claudio... Tá metando o louco, caralho. Parada é o seguinte, voltando aqui. Vamos ali na mecânica, vou dar uma mexida nesse carro, velho. Ah, eu tava querendo um carro novo aí. Conseguimos, velho. Esse aqui é o meu carro novo. Paguei 1.500 reais. Vou vender por mais de 20 mil esse carro aqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse carro. Esse é o carro mais sinistro que tem, velho. Ou eu vou ficar com ele mesmo, tá ligado? Porque o bichinho é bom, mano. Eita! Ó. Dificilmente vai bater, porque é o tamanho dele. É, mano. Vamos lá, vamos lá. Talvez hoje ainda dê bom pra mim, porque na real tá difícil. Tá difícil a situação. Vou falar pra ele mexer aqui fora mesmo, velho. Deixar bem aqui, já na boquinha aqui, já. Vamos esperar ele chegar aí. Já chegou, mano. Fala aí. Vai ter mecânica aí, cê sabe? Rapaz, o cara tá vindo aí já, velho. Vou marcar então, valeu. Demorou. Acho que eu sou o primeiro, né, velho. Nossa. Cadê esse cara, velho? Atrás, atrás de um carro, comprou por 1.500. Foi certeza. Ou foi isso aqui que me deu azar, ou é aquela moto, mano. Aquela moto eu vou trocar de cor depois, velho. Deixa eu só tomar isso aqui, que eu vou tirar aquela cor daquela moto roxa do caramba, velho. Só me dá azar aquela merda, velho. Acho que o mecânico chegou aí, mano. Eita, vai bater, mano. Cadê o rapaz? Já tá vindo aí já? É, eu tava virando ali com ele. Ele virou, acho que ele bateu. Aí ele chegou aí, ó. Ah, ali, ali. Puta que pariu, mano. Essa caixinha de sapato aí, tio. É, mano. Cê vai ver daqui a pouco como é que vai ficar isso aí, velho. Eu vou tentar vender pra uns 750 mil euros depois. 750 mil isso aqui? É, eu paguei 700 mil, tá ligado? Não, roubaram o seu, velho. Roubaram não, pô. Cê não tá ligado como é que é esse carro aqui, velho. Olha o dedo, cara. Tá doido, esse carro que não precisava nem das quatro rodas. Só duas já empurra ele. Não, eu acho que, é, se você botar duas no meio, virou tipo uma moto com capu, né, velho. Vira tipo aquele patinete, galera, anda. Pode crer. Cadê, mano? Eu achei aqui, velho. Não foi isso aí, eu esqueci. Ah, pode crer. E esse chifrinho aí, tio? Como é? É foda, velho. E ela disse que ainda não tava, velho. Eu perguntei pra ela, ela ainda mentiu, velho. Mas é o que eu sempre falo, né, um homem sem chifre é um animal indefeso, né? Exato. Pode crer. Pode vir, pode vir, que eu já tô preparado. Deve ser essa saia aí, não, né? Essa saia não é. É que era uma cueca. Ah, você achava aí? É que eu era gorda e eu emagreci, ela ficou desse tamanho. Você emagreci bastante, então, pô. Emagreci. 108 até aqui. Você fez aqui a cirurgia lá? Não, não, não. Tá aberto aqui? Terra. Tá, eu também, calma, eu acho que não. Terra é o segredo? Terra é o segredo. Aquele que os caras ficam bagachando assim, levantando com as coisas assim. Mano, dá pra falar, as tintas, as paradas ficam baratas com esse carro aqui, né, velho. Não tem como ser o mesmo valor dos caras ali, não, velho. Porra, um balde de tinta pinta 50 carros, velho. O meu ali tá foda, velho. O meu ali, só pra você ter ideia, assim, eu bati ali, meu carrinho, né, o azul. Eu bati e arrancou um pedazinho. Adivinha quanto foi pra arrumar? 9 mil. 2.500. Tu é, doido? Ah, eu tinha que pagar 9, mano, que eu ia na Ferrari. Na minha época, era quentinho pra arrumar um carro. É, então, mas só a época, a inflação mudou, né, mano. Já não estamos mais no cruzeiro. Aqui fora mesmo, é melhor, não. Aqui fora tem a claridade da luz do sol, fica melhor pra definir a cor. Mas o sol não tá pegando aqui ainda, não. Não, mas aí tem a lua, né, velho. É, 8 da manhã, velho. Ué, mas a lua, você acha que ela morre? Não, mas ela deve estar em outro lugar agora, né. Aí, bora. Mano, primeiramente, bota um surfilme nesse vidro aí. Surfilme? É, bem escuro, mano. Aí. É dos meus, já gostei. Isso aí, mano. Agora é o seguinte. A cor desse carro, pra chamar atenção, tem que ser um vermelho forte, mano. Ou um preto, vamos ver. Eita, porra. Ó, esse vermelhinho aí. Cara, você não põe um vermelho metálico com perolado rosa? Olha essa outra parte aí, mano. Que porra que deu aí? É cor secundária essa outra parte. Ah, pode crer. Aí, ó. Isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. Tem que trocar essa rodinha aqui. Não, exatamente. Vamos botar outra roda aí. Bota outra roda aí. Vai querer essa cor mesmo? Essa cor mesmo. Essa roda aí é o quê? Aro 4? Vamos botar uma roda esportiva aí. Vai lá. Nossa senhora. É mesmo, olha lá. Tá a mãe da minha cabeça, a roda. Não, não sei não. Eu quero esportivo aí, ó. As paradas é meio loucas. Período de kart, tá me entendendo? Eles dizem era assim. Aí, ó. É isso aí. É isso que eu quero. Bota essa placa preta. Placa preta. Placa preta é só pra blindado. Quê? Infelizmente. Só pode pôr em blindado a placa preta. Que isso, velho. Que frescura, mano. De boa, de boa. Tem como botar aerofólio? Tem. Ou se tem. Deixa eu ver aerofólio desse carro. Cara, eu vou até levantar aqui pra ver isso. Meu Deus. Tem como botar aerofólio nesse carro. Não é essa porra. Eita porra. Agora eu vou. Calma aí, agora é assim. Ixi. Eita porra. Aí vai dar a pista do carro que ela vai levantar. Não, não. O carro já é lento. Aí, ó. Acabou aqui, ó. Não, então volta aí. Aí, é isso aí mesmo, mano. Isso aqui? É isso aí mesmo. E o cano de descarga? Você tava vendo aí que o carro tá fumando já, né? Deixa eu ver aqui. Sim, isso aí vai fazer tudo aqui. É quilômetro litro. Aí, ó. Não, volta, volta. Ah, ah. Aí, é isso aí. Não, não, volta. Isso aqui? É isso aí, mano. Tando de lado. Total pra direita? Tem mais alguma coisa pra mudar? A frente? O carro vai cuspir fogo e ele vai virar fecheiro. Vai querer xenon? Xenonzinho, xenonzinho. Aí, boa, varorra. Tem como botar isso no filme da frente, não, velho? Vai querer o neãozinho, o neãozinho vermelho? Não, infelizmente. Bota aí, bota um neão vermelhão nela aí. É, né? Vai ter que chamar um pouquinho de atenção, né? É, caro? É isso mesmo, velho. Se você quiser vender uma parada, tem que chamar atenção, mano. Aí. Tu vai vender ele, tadinho? Oxe, mano. Você sabe quanto que eu paguei nisso aqui? Pera aí, pera aí. Ah, gostinho, como é isso aqui? Ah, calma, calma. Já tá certinho? Tem nada pra mexer mais não? Vidro, nada na frente. Deixa eu ver. A estética dele. Buzina? Não, buzina não. Só visualmente, alguma coisa. Um farol diferente, sei lá. Bota uma fumaça vermelha no pneu também. Olha aqui, Donaldinha. Aí, essa saia, exatamente. Calma aí. Pretinho. Pretinho? Deixa eu ver. Não, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É, eu quero... Passa um paninho aí, passa um paninho. Isso aí, isso aí, tá de boa. Bem rebaixado, mano. Olha aí na frente. Aê, uma saiazinha na frente também. Vou botar aí um vermelhão também. Isso aqui é bom que tampa a bloca, né? Exatamente, é isso aí, é isso aí que eu gosto. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver atrás, tem? Tem atrás também. Atrás também? Só limpar aqui que você pegou do armazém ali, tá meio sujo. Eu tô mandando o cara botar, daqui a pouco vai ficar uns 50 mil, quer ver esse carro. E o Turbão, vai botar Turbão, né? Aê, deixa eu ver aqui. É, pouco faz, né? Essa aí. Vermelho ou preto? Vermelho, vermelhão mesmo, vermelhão. Ai. De boa. Deixa eu ver outra coisa. Na fixa, né? Rebaixar ele? Rebaixo, pode rebaixar, mano. Aí, aí, aí sim, aí sim. Não, pode rebaixar tudo aí, boa. Tá porra, ó, louco. Mano, tô falando que isso aqui é o carrão, tiozão. Esse bicho vai passar ele pra quebrar a bola. Aê, vai. Até como eu trouvi... O teto. O teto? Deixa eu ver o tetinho, então. Vermelho. Deixa eu ver o pretão. Pô, já vi que tu tem o dom. Já vi que tu tem o dom pra tu dar esse carro. Acho que o vermelhinho mesmo, hein, mano. Acho que o preto é melhor. O preto pra combinar com o aerofórico. Acho que o vermelho fica top, velho. Acho que o pretinho fica melhor. Será, mano? O preto pra combinar com aerofórico aqui é a combinação. Sei não. O pretinho ficou meio pá. Ficou mais vermelhinho mesmo. Aí. Vai querer em volta do pneu, ó. Cheirozinha? Pode botar, pode botar. Beleza. E o... Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mano. E o retrovisor? Nada, né? Retrovisor vai ficar só isso aí? Nada, não. Acho que tá de boa, mano. Acho que é só isso, mano. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo aí. E quanto que tu vai vender esse carro aí? Fumaça na roda. Você vai querer? É, fumacinha vermelha. Exatamente. Mano, esse carro, velho. Quanto que tu vai vender esse brinquedo aí, ô. Não sei ainda não, mano. Vou ver quanto é que vai ficar isso aqui também, né? Já fala que já tô com o dinheiro da pôr aqui. Fim preparado. Não sei, tiozão. Aê, safe, safe, mano. Quanto é que tá esse bicho aí já, velho? 53 mil. Tá, porra! Fica quieto. 53 já? Tá. Caralho, mano. É nada, velho. O lugar do Ferrari vai ser o quê? 500 mil? Que porra é essa aí, mano? Você tá usando o tamanho desse carro, velho. Mais caro que o carro, as paradas. Faço por 50 pra tu. Nossa senhora. Porra, bota um turbo e faz 50, velho. Caralho, velho. Com menos um turbinho aí, velho. Com turbo fica 62 mil. Aí eu faço por 54. 54. 54? Vai arredondar pra 50 aí, pô. Não, não dá não. 54, demorou, vai. O tipo, você pode... Só isso, velho. Que bom, de boa. Enfim, tá furando o pulmão aí já daqui a pouco. Vai peitar a fumaça. Tá tranquilo, mano. Agora a gente tá com o carrão, velho. Agora sim, tio. Moço, parabéns. Agora sim, agora sim, tio. Agora alguém tem um carro mais top. Vou te passar a chave com o boleto aqui, depois você vai lá e vai pagar na caixa de banco. Tranquilo, tranquilo. De boa, irmão. Foi caro, hein, foi caro. Só vou precisar dos seus dados. De boa? De boa. Qual que é o seu nome? De boa da C, ó. E seu RG? 61 QGG 771. Aí, só isso mesmo, Silvio. Obrigado, velho. Valeu. Paga pelo assalto aí, a nova. Que lindo. Aí, ô mecânico. Caralho, velho. Agora sim, mano. Eu tô na fila, hein, tio. Tô na fila. Ó, eu tô no meu privado. Nossa, mano. Olha esse carrinho, velho. Não, eu tô no meu privado. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, velho. Dá um abraço. Comprei por 50. Comprei por 50. 1.500, velho. Mano, ninguém tem um carrinho igual esse aqui, não, velho. Olha isso. Cara, pra mim não sair no prejuízo, eu tenho que pelo menos pegar uns 60.000. Aí eu saio no lucro. Se eu quiser vender, né. Mas eu acho que eu não vou vender não, mano. Olha isso. Nossa senhora, velho. Tranquilidade. Tá na mesma velocidade daquele... Daquele mix sub-ish que eu vi lá, velho. Safe, safe. A mim tá um carrão top, velho. Vamos acelerar. Ó, a fumacinha. Ó, ó, ó. Caralho, velho. Pra mim tá tranquilo esse carrinho. Acho que eu vou ficar com ele, velho. Tá, tá arrastando no chão. Cane de descarga sinistro por lado. Não tá aí não, irmão. Irmão, esse quanto tá chave, hein? Tá. Se quiser comprar é seu, mano. Tá ali. Quanto que tá? Vai lá, dá uma olhada lá. Tá querendo comprar, tiozão? Tá ali o carro. Tive que tirar lá pra poder ficar com a minha placa. Caralho, tiozão. Tá chave de mais. É, mano. Tá na fixa. Tá o quê? Tá na fixa ou tá na... Na ar... Como assim? Não entendi, irmão. Tá tudo top, tiozão. Gastei uma grana pra equipar esse carro. O quanto que você tá pedindo? Ah, dá seu lance aí, mano. Olha como é que tá o carro. O que que você acha? Porra, faça um mini-vide. O que que você acha? O carro tá bonito. Não tá bonito ou tá feio? Não, tá top. Tá top, então, mano. O prate arredondo em 70, mano. Já tá de boa. 70? 70, mano. É, até tem esse 70 aí, mano. Mas tá... Tem que... Tá ligado? Dá uma lavada ali. Ah, pode crer, pode crer, mano. O pontozinho tá top, mano. Eu tava andando de moto, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas tá por aí. Tá por aí, mano. Tá suave. Então passe seu número aí que eu te dou um salto. De boa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali na frente, ele pegar o dinheiro e eu vou voltar aqui, já. Ó, ó o nitro. Ó, ó. Olha a fumacinha, ó. Ó. Olha o nitro. Ah, tiozão. É, não sei se eu vou vender isso aqui não, velho. O bichinho tá top demais, velho. Tá até soltando os nitrinhos, mano. Ah, soltou pouco dinheiro. Eu tenho que receber, velho. E o cara não me deu meu dinheiro ainda, velho. Eu tenho que receber, tiozão. Não veio com essa, não. Caraca. Top, hein, mano. Fica em qualquer lugar. Não dá trabalho pra ninguém. Porra, eu tô com esse dinheiro aqui ainda, mano. Até agora, nada, tio. Ó, na real tem um 3.429, velho, pra me pegar. Porque o dele é 475 mil, tá certo? Tranquilidade. Tranquilidade. Tem um cara de moto já olhando ali do outro lado. Ó. Ih, ele tá entregando droga, certeza, mano. É o sistema novo de entregar droga, ó. Ih, ele entrou ali, velho. O que é aquele lugar ali, mano? Ih, aquilo ali eu não sabia não, hein. Tem algum lugar ali, velho. Deixa ele sair dali que eu vou entrar lá. Aquele lugar ali eu não sabia não. Tem um lugar novo ali, velho. Vou ficar com esse carrinho vermelho aqui que nem chama muita atenção. Mas fico paradinho aqui de boa. Oxê. O que é isso, mano? Vou botar uma gasolina aqui primeiro, calma aí. Lá, lá, lá. Quem tem o carro mais top. Ele é muito top. Acho que eu não vou vender, não. Olha só, mano. Tava atrás de um carro massa. Paguei 1.500 no carro. O mais top que tem. Vamos ver se o cara saiu de lá. Vou entrar naquele lugar lá, velho. Eu tô achando que é um lugar secreto aquilo ali, velho. Porra, ele não saiu de lá ainda, velho. Chegou outro cara lá. Chegou outro cara, mano. O que é aquilo ali, velho? Chegou outro cara, velho. Sabe não. Deixa ele ali. Não que ele fica vigiando o meu carro. E aí, chavo. Fala. Você que pediu táxi, mano? Não, foi eu não. Tem certeza, cara? Você tá vendo que eu tô de carro ali? Porque eu vou chamar... Aquele carrinho feio ali é seu? Eu tenho um, né? Você também tem um, pô. Tá dando de táxi. Tá ligado, né? Meu trampo, pô. Não, pode crer. Certeza que não, mano? Chamar o seu de pato então, né, mano? O que tá escrito na camisa? Pode ser, pode ser. Demorou, mano. Pode me ajudar aí? Qual trampo que eu posso ganhar mais dinheiro? Táxi, pô. Não, táxi não dá dinheiro, mano. Por isso que eu tô pobre. Táxi dá dinheiro. Não, hein, mano. Você não quer me ajudar, eu acho. Pergunta o cara ali, o cara. Ele tem dinheiro ali. Tá louco, hein, mano? Porra, que cara chato. Tá ligado que eu te conheço, né, mano? Depende, não sei quem é tu. A gente já se trombou nas favelas da vida, meu chato. É, tá. É, tem que ter cuidado pra não se trombar mais. Mano, o que que tem naquele lugar ali que tá todo mundo parando ali, velho? Tô curioso, velho. Então tá, né, mano? Se você não quer conversa, então eu vou embora. Não é com eu. Mas eu te conheço, hein? Aham. Tem olho, né? Nem todo mundo que tem olho conhece todo mundo, né, mano? Pode crer. Mano, o que que merda que tem nesse lugar aqui, velho? Eu tô olhando, mas não vejo o que pode ter, o que não pode ter, velho. Não, vou lá. Só tem um cara ali agora. Tem um cara ali, eu não creio que não vai... Ah, kitnet. Ixi. É kitnet. Ah, essa aqui é moradia, porra. É casa. Se alguém que não tiver casa e quiser comprar, tem ali. Pode crer, pode crer. Aquele bicho parecendo a favela, eu mando jogar ele lá de cima da ponte. Tá seguindo, porra. Parece que é doido. Tranquilo, vamos voltar pra favela lá. Vamos deixar aí. Vai ter que deixar o carro aqui, velho. Esse carro não vai subir ali, não. Esse não sobe, não, velho. Ai, ai, guys. Então é isso aí, velho. Espero que você gostasse do vídeo. Estávamos atrás de um carro. Conseguimos achar um carrinho. Olha aí, ó. Carrinho top. Vai dar pra... Eu acho que eu vou vender. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou vender esse carro aqui. Eu acho que eu consegui tirar uns 65 nele. Vamos ter um lucrozinho de 10 mil aí. Tá de boa, velho. Que bichinho ficou bonito. Com nitro, então. Gasta 54 o pau, né, mano? Não posso vender com menos de 60 nele. Pra mim ter lucro. Então, deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou. Vamos ver se amanhã a gente vai ter mais sorte. E fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho